Música, dança, artesanato, estética. A cultura negra está presente nessas e em outras tantas manifestações artísticas de nosso país. Essa influência teve início a partir do século XVI, quando os primeiros negros africanos foram trazidos ao Brasil. Quando nós viemos da África escravizados nos navios tumbeiros, nos navios negreiros, nós trouxemos toda uma carga linguística, cultural, identitária. E que durante um certo período, não mais que 100 anos, nas senzalas, os senhores, aliados com alguns setores conservadores da sociedade colonial, tentaram adormecer. Mas, passado apenas 150 anos pós-abolição da escravatura, nós reavivamos uma África que estava adormecida aqui no Brasil. É inegável a influência da cultura negra nas mais diversas formas de arte, não só aqui no Brasil, mas também a nível internacional. Com a proposta de escurecer e enegrecer o cenário cultural santamariense, começou o terceiro Festival de Artes Negras de Santa Maria. Vem conferir comigo! À tarde, na estação da Gari, foi espaço para celebrar a cultura afro-brasileira. A terceira edição do FESMAN reuniu talentos negros não só de Santa Maria, mas também de outros lugares do país. O FESMAN vem como uma forma de linkar, de agregar as artes visuais com a cênica, com a dança, em três dias de festivais. Vem Comexu, o orixá da comunicação e da sexualidade, anunciando uma África que estava adormecida, mas não morta aqui no Brasil. A Alexson é estudante de História e, junto com sua companheira, Flávia, trouxe artesanato ao festival. Trabalhamos cada um com um projeto de, principalmente, valorizar a estética negra e da cultura negra. E, em contrapartida, fazendo também uma renda, que a gente precisa comer também. E, no meu caso, eu estou trabalhando com a venda dos meus quadros e a exposição deles. E a Flávia está trabalhando com a produção de brincos, venda de bótons, de chaveiros, de eco-black, que seriam as bolsas, não? E com essa intenção de valorizar a cultura negra através da estética, trabalhar com a questão da valorização da identidade. Flávia é estudante de design de moda e também foi uma das organizadoras do espaço de estética negra. A intenção da realização da oficina é que se tenha um outro entendimento da importância de exercer a estética negra também como um padrão político, não só como moda. Na cabeça, ou melhor, no penteado, também se pode manifestar a beleza e a identidade negra. A gente vê a necessidade de passar essa informação para o público para que não fique só essa coisa de que o turbante é só um pano amarrado na cabeça, que combina com uma saia, que fica legal com o vestido. E também mostrar, querer mostrar para o pessoal que, além de ficar bonito com uma saia, de ficar bonito com o vestido, ele me representa e me identifica. Jéssica e Giane aproveitaram a oficina para aprender a fazer o turbante. Mostra a verdadeira história do negro, a origem do negro. Acho muito importante. E tu gostou de fazer? Adorei! Vai fazer em casa depois? Com certeza! Com a noite prestes a chegar, fomos até a exposição de esculturas Imolé, que no dialeto yorubá significa Forças da Natureza. O trabalho é de Ricardo, estudante de artes visuais e retrata referências básicas da natureza na matriz africana. O movimento da água, a questão do sereno, dos vegetais. Então, eu trouxe um pouco essa amostra aí para o pessoal estar curtindo. E o bom é que eu não fiz questão de denominar as peças em função de que cada olhar de um ser humano para o outro, em relação a cada trabalho, é diferente. E é isso que é o bom da arte. E a arte também esteve presente nas peças trazidas por Carmen, mais conhecida como Baiana. Ela trabalha com artesanato e, junto com a filha, preparou o material especialmente para o FESMAM. Anda por Santa Maria, pelos eventos, pela cera, daí não tem material direcionado ao povo negro. Aí a gente gostaria de ter na cozinha um puxa-saco com a cabeça assim, uma negra fazendo alguma coisa. Pode ver assim, ó. A gente colocou assim no puxa-saco a filhinha, a mamãe e a filhinha, coraçãozinho, detalhes. Assim, um saquinho de prosperidade, não vi qual é que está. Acho que já foi vendido, sabe? Aí assim, as bonecas já direcionadas assim mais pensando nos orixás. A noite caiu na estação da Gare, mas o festival continuou com muita música na manhã do dia seguinte. A gastronomia não ficou de fora do FESMAM. O domingo foi dia de feijoada, embalada ao som do samba de raiz. A preparação começou cedo. Às sete da manhã, a comunidade do terreiro Ileaxé, Ossânia Agué, já estava com as mãos na massa. Então vai pegando numa ponta e vai se fazendo essa feijoada, né? Com o pai Ricardo que dá o caminho e a gente vai vindo e cortando e fazendo. E acaba sendo um trabalho bem... um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo divertido e prazeroso. Enquanto isso, o grupo Cadência Bonita do Samba fazia sua apresentação. Amanhã também teve um convidado especial. O boneco Bastião contou suas histórias e cantou a importância da negritude. Por trás do Bastião está Júlio César. Uma forma que eu achei de contar a história, de uma forma lúdica e de entrar e atingir aquelas pessoas muito mais importantes, que são as crianças. Que é o que vai, no nosso futuro, é o que vai manter viva a nossa memória. E para encerrar, a dança não podia ficar de fora. A alegria tomou conta do salão e até eu entrei na roda. Almoço, hora de comer. O terceiro Festival Municipal de Artes Negras de Santa Maria terminou com feijoada e com um legado muito especial. Ser negro é ser muito nesse país. Somos descendentes de zumbi. Nós não somos escravos, fomos escravizados do nosso povo e merece muito respeito. Ser negro é ser tudo. O terceiro Festival Municipal de Artes Negras de Santa Maria terminou com feijoada e 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 com feijoada